O que é um câncer? O que é uma doença? Vamos tratar disso pelos próximos 5 minutos agora. O que é o câncer? O que causa essa coisa? Vamos tomar um câncer. Ou qualquer coisa que você queira tomar. Tuberculose, pneumonia. O que você quiser, qualquer doença. As doenças são germes. Deixe-me passar uma coisa aqui rapidamente. Enquanto o nosso tempo está passando. Ouça, você sabia que a Bíblia prediz Isto nos últimos dias que haverá uma guerra bacteriológica que doenças enromperão sobre as pessoas e cairão sobre todos sem o batismo do Espírito Santo. Mas ao anjo ou quem estava encarregado destas pragas foi dado ordens para não tocar em ninguém que estivesse com a marca. Porque quanto tipo de mestres temos que ser, irmãos? Para deixar a igreja nessa condição? Imune Imune Meus braços agora estão doloridos Onde os médicos furaram com agulhas Para tentar me inocular contra a febre amarela e assim por diante Eu lhes disse que não precisava disso Mas eles não me ouviram Mas lhe direi o que Deus irá fazer Deus tem um soro E é chamado de Espírito Santo E quando entrar esse soro vai inocular você Aleluia Nos últimos dias Mas olhe amigo O tempo está chegando Quando uma igreja vai se levantar Se não podemos ter fé para a cura divina Como vamos ter fé para o arrebatamento? Temos que ir embora, amigos Temos que sair dessa condição de igreja velha e vagarosa em que estamos Saiam Dê-o fora Atravesse o litoral E vá para algum lugar Onde percam todos os sentidos de medo e dúvida Lá onde todas as coisas são possíveis Irmão tão livre quanto possa ser Você issoou sua vela em direção ao céu E nada pode lhe agitar de jeito nenhum Você foi pelo caminho, isso é tudo Nada pode te prejudicar Agora Este é o tipo de igreja que virá a ser Um desses dias de acordo com a Bíblia Onde o anjo derramou sua ira E doenças enromperam E os homens até apodreciam em suas carnes onde estavam E as aves do céu descem e comem dos ombros E comem a carne dos capitães chefes E grandes homens e presidentes E guerreiros e diplomatas E potentados e tudo mais Comiam Mas ao anjo foi dado a ordem Não se aproxime de ninguém Que tenha o selo de Deus em sua testa Isto será um Um desses dias a cura divina vai ser uma grande coisa Entre as pessoas Então vamos entrar em condição Deus nos quer Você diz bem irmão Brana Você diz permita-nos Isto é o que Deus está esperando Estamos esperando Jesus voltar E Jesus está esperando por nós Você diz bem como o que podemos fazer sobre isso A Bíblia diz A hora chegou e a sua noiva se aprontou Aleluia Aleluia Ela se aprontou A Bíblia diz A Bíblia diz Amém.